A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso adeusar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O recado não consegue esconder A marca de Jesus é que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Não desculpa, Tio Nada, não O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso adeusar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O recado não consegue esconder A marca de Jesus é que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o estrela Quem é que reflete a imagem do Senhor O sol e se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é o estrela E o seu valor Você é o estrela E o seu valor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer Ele está aqui pra te levantar Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Assim o mundo te fizer cair Esse é um dos projetos, menina dos olhos, da nossa escola. Esse é o projeto que tem motivo de desenvolver a Libra, a Libra.